E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, ou melhor, cirurgião Patife Empolgante Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Surgeon Simulator E o vídeo de hoje, primeiro para agradecer o feedback do último vídeo Agradecer as participações, foram infinitos comentários Eu li todos, eu e uma comissão para escolhermos os melhores comentários para concorrerem ao jogo, galera E é o seguinte, talvez seu comentário não tenha sido escolhido, se ele não foi, não fique triste, tá? É sério, fica calmo, porque eu acredito que ainda esse mês a gente vai ter mais uma promoção de mais um jogo E no mês que vem, se essa parceria com a não vendeu certo, a gente vai ter muitas promoções de muitos outros jogos E se você não tá concorrendo às melhores frases escolhidas, que estão aí no topo da descrição Tem um link no topo da descrição, onde vocês podem votar em qual que é a melhor frase Então, eu recomendo que vocês entrem e votem lá qual frase que vocês acham melhor, beleza? E é o seguinte, eu tô falando, não fique triste, essa semana vai ter mais, você só não foi escolhida E se você for escolhido, fique tranquilo Amanhã, quando eu acordar, amanhã é umas 9 horas da manhã Pera aí, o que foi que tá tocando aqui, gente? Sai, sai, deixa eu desligar o telefone aqui Sai, para de tocar, caralho Pronto Amanhã, de manhãzinho, umas 9 horas, eu já vou ver quem que tá ganhando aí nessa votação que tá aí embaixo Tá? No straw pool E se você ganhou, eu vou dar um jeito de entrar em contato com você Então fique tranquilo que eu vou entrar em contato Provavelmente direto aqui pelo YouTube, eu vou te mandar mensagem, alguma coisa assim Se em um dia ou dois dias, porque tá em semana de aulas Se em dois, três dias, a pessoa que ganhou não responder Aí eu falo com o segundo colocado e tudo mais Eu vou tirando todas as dúvidas pelo Twitter Então se você tiver alguma dúvida sobre torneio Se você ganhou, por exemplo, e quer saber como é que eu te envio um negócio Eu vou estar falando no Twitter Mas eu vou entrar em contato com vocês aqui pelo YouTube, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui o segundo episódio da nossa minissérie Que eu não sei se vai virar uma série ou não De Sergio Simulator E hoje a gente tem que... Tem que arrancar um fígado, é isso? Kidney, Kidney eu acho que é o fígado Então vamos ver o que pode acontecer nessa bodega, jovens Aí, ó, o Bob tá aqui, né, Bob? Deixa eu fazer um carinho nele antes Fica calmo, tá? Tudo vai ficar bem agora Ai, Bob Nossa, Bob, que cabeça gostosa, hein? Que macio, a Bob Bob Bob, que delícia, Bob! Tá, vambora Vamos começar a abrir ele aqui O que que será? O que que vai acontecer? Eita, porra! Tá Tem o intestino Ah, eu vou abrir o estômago dele, né? Ah, eu preciso substituir alguma coisa Deixa eu ver o que que é que eu preciso substituir Deve estar por aqui, ó Cadê o fígado? Ah, tá aqui, ó Vamos só ver o que que é, né? Eu preciso saber a aparência do negócio Pera Vai pra baixo, mão Vai, mão Levanta agora a mão Ah Tá Eita, porra! São dois negócios Olha o relógio Yeah Tá, são dois negócios Bob, é o seguinte É dois negócios parece que uma bexiga rosa É bonito, né? Vamos lá Tá Ahn Eu preciso primeiro de tudo Então fazer o que? Eu não sei Não é só arrancar Eu preciso Acho que eu preciso abrir a costela antes, né? Aqui, ó Aqui tem a serra Beleza Ajeita a mão Ajeita a mão Ok Não! Não! Não cai Pega Pega o negócio Pega o negócio Bica Dedada 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 Opa Boa, garoto Boa, garoto Vamos lá Vai 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 Serra 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 Ai Ai Vai 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 Boa Serrei a primeira parte ali Cara, é muito difícil isso aqui, velho Boa, garoto Arrancamos toda a costela do cara Aqui, ó Ai Beleza Tamo indo bem Tamo indo bem Calma Boa, Lesk Vai Vai Ah, não Escapou Escapou Calma, Bob Ah, não Não, 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 não Calma, eu tô indo bem Não Tá sangrando muito Ah, mano Eu sou muito ruim nisso Sério Pega a licença Não precisa fazer Não, quem sai Larga essa porra Não Não, não Pera, eu vou dar uma injeção no Bob Calma Eu acho que essa injeção, se não me enganar Para o sangramento Tenho quase certeza Calma, Bob Eu vou te salvar Ah Não adianta nada isso aqui, enviado Aí, garoto Parei o sangramento Porra Deixa eu ver Já consegui agarrar ali o negócio Vamos tentar arrancar na base da força Aqui Não sai, gente Eu vou conseguir arrancar esse intestino dele? Como é que é? Eu ainda não terminei Dei de quebrar um negócio Deixa eu ver se o martelo vai ser melhor aqui Eu preciso quebrar aquela porra ali, mano Vai, vamos lá Assim, assim que eu quero Isso, garoto Vamos lá Vai, vai, vai Quebra aquela costela ali, ó Vai, vai Vai, quebrei Boa Ó, tô na base da martelada aqui, velho Eu acho que... Aí, o martelo é bem melhor, mano Olha que beleza E eu usando aquela serra suicida lá da porra Aê, garoto Já soltei os negócios tudo lá, ó Larga o martelo por aqui Não perde Pode ser importante Vamos lá Nossa, eu sou muito cirurgião, brother Fala sério Vai, mano Esse negócio não sai de cima Essa lombriga aqui Essa minhocona, caralho Vai, mano Pega essa porra Beleza, ó Limpei o negócio ali É muito difícil, gente Meu Deus Ó, eu acho que alguma coisa já tá solta aqui, velho Mas não consigo Pera aí Eu vou ter que cortar ele de algum jeito Tem um negócio legal aqui Eu quero usar essa porra aqui, ó O que é isso aqui? Vamos ver se eu consigo cortar o intestino dele aqui Essa porra não solta, malandro Fudeu, velho Eu não sei Eu não sei como é que faz isso Deixa eu dar outra injeção nele Vamos lá Pega a injeção Aí, garoto Nossa, eu sou muito injeção zero, rapaz Uh, eu tô louco Uhul 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 Eu me atendi Uhul Uhul Eu usei meu negócio Yeah Caraca, moleque Eu tô muito louco, tio Caraca, eu tô doidão Eita, porra Olha Eu tô muito doidão, mano E eu não sei Dá pra arrumar isso aqui Eu não sei, velho Tô muito louco aí Tô bem louco, tio Bem louco Uhul Uhul E aí, irmão Eu acho que agora é a hora que a gente tem que rasgar tudo Tá ligado? Eu vou É... Eu vou abrir ele inteiro, meu Eu preciso Eu preciso cortar isso, meu Opa, arranquei alguma coisa ali Ih, rapaz Olha, o negócio não sai nem fodendo Porque a gente não tá preso, mano Larga Ai, larga Olha ali Eu ia, mano Eu ia Que bagulho louco, tio Que que é isso, velho? Olha só esse bife, malandro Eita, Bob Toma aí, meu Come o bife, meu Haha Eu tô muito louco, tio Que foda Hehehe Tá Deixa eu pegar aqui Alguma coisinha aqui, velho Uma faca, meu Aê, mano Vamos lá Vamos cortar o Bob aqui, meu Vou fazer uma arte aqui Eu sou muito da arte moderna, tá ligado? Vamos lá, mano Eu não consigo soltar essa porra Eu não sei soltar isso aqui Eu não sei, mano Eu não sei soltar, Joe E eu tô muito crazy Bob, esse negócio não sai, Bob Essa lombrigona tá te comendo Eu acho que é esse o problema, velho Uou Eu tô muito louco Hehehe Eu não consigo soltar as coisas do Bob, brother E eu tô muito doidão, mano Eu tô muito doidão Ah Agar essa porra, vai Não sai, viado Não solta, mano Eu não sei o que tem que fazer, jovens Oficialmente eu não sei Como é que eu solto isso aqui dele Ó, a lombrigona não sai, mano Sabe o que é com a serra? Eu tô muito louco Eu só sei disso, tio Deixa eu pegar a serra agora aqui, mano Vamos cortar isso aqui, mano Vai Agora essa porra tem que sair De algum jeito essa porra sai Não sai, mano Eu não consigo abrir o Bob Não vai, velho Não vai, galera Eu não sei o que tem que fazer Ele tá sangrando até a morte Bom, vocês devem ter gostado Se vocês terem bastante joinha Bastante favorito Eu trago mais Surgeon Simulator Porque eu vi que vocês gostam E é isso aí Se você gostou, então não esquece de avaliar E principalmente votar na melhor frase Pra ganhar o jogo Surgeon Simulator Estão todos aí na enquete Que está na descrição Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patife Bob, você vai dar tchau, Bob? E aí, Bob, meu Esse Bob igual vibe, tio Vai lá, Bob Dá tchau, meu Dá tchau, Bob Dá tchau pra galera, velho Dá tchau, Bob Você é educação do caralho Vai lá, Bob Dá tchau, brother Tá na hora de acordar, Bob Pelo amor de Deus, velho Acorda, tio Acorda, Bob Acorda, meu Vai, mano Acorda aí, velho Bob 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 Aaaaaah 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 Aaaaaah